Vamos lá meninos, bom dia! Partiu resolver mais uma questão, dá uma olhada nessa aqui de sistema endócrino, esse sistema assim que não é tão fácil quanto parece. Lá do livro de vocês, livro 3, da página 797, questão 8, dá uma olhada, o quadro abaixo apresenta algumas doenças provocadas por alterações hormonais, tá? Então nós temos aqui diabetes mellitus, gigantismo, bóssio, tá? E aqui na tabela você tem o que? A glândula afetada, o hormônio e a alteração na secreção, e você tem aqui as lacunas, certo? Numeradas de A até B, C, D, E e F. Os espaços A, B, C, D, E e F serão preenchidos correta e respectivamente por... Gente, respectivamente, tá? Atenção, então vamos na ordem. Primeiro temos que preencher o A, o B, e nesse caso dá pra usar também a tática de eliminação. Vamos nessa? A primeira diz o que? Glucagon, gente, diabetes mellitus e a glândula afetada ao pâncreas. Gente, qual é o hormônio produzido pelo pâncreas que está relacionado com diabetes mellitus? Insulina, gente. Então, qual é a alternativa que já começa com insulina? Nós temos a letra C e a letra E. Então, por eliminação, D, B e A já sai fora. Então vamos dar um prestar atenção nessas duas alternativas, tá? Vamos lá. Quando você tem um problema, o quê? Na diabetes mellitus, em relação à insulina, você tem o quê? Um aumento ou uma diminuição? Você tem o quê? Uma diminuição, certo? E em ambas as alternativas já tem diminuição, tá? Então já a maior letra B aqui. Gigantismo. Gigantismo afeta qual tipo de glândula? Gente, entre a C e a E, nós temos a opção de hipófise e hipotálamo. Hipotálamo. Gigantismo, ele tem a ver com o quê? Com um hormônio que fica desregulado. Qual é o hormônio relacionado ao crescimento? É o GH, gente. O Growth Hormone, ou seja, o hormônio do crescimento. Quando você tem um aumento exacerbado desse hormônio, uma expressão muito grande, ele causa o quê? Gigantismo. Então, qual das alternativas que tem GH como próxima opção aqui? No caso, glândula afetada. Ah, sim. Na hipófise ou no hipotálamo, certo? Então, GH, já sabe que é o gigantismo, e a glândula afetada que é produzida onde? O GH é produzido na hipófise ou no hipotálamo? Ele é produzido na hipófise, gente. Então, cuidado com esse negócio de confundir com o hipotálamo, por quê? O hipotálamo, ele produz dois hormônios principais que são armazenados na neurohipófise, tá? Lembra que a hipófise, ela tem duas divisões. Ela tem a adenohipófise e a neurohipófise. A adeno realmente produz hormônios. A neuro, ela basicamente armazena os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, que quem são? A BH e a ocitocina. No caso do gigantismo, a glândula afetada seria, então, a hipófise, de onde é produzido o hormônio do GH. Então, a alternativa que satisfaz essa tabela seria a alternativa C. Beleza, gente? Então, tomem cuidado com os hormônios, estudem, dêem uma boa lida neles, e eu fico no aguardo pra gente fazer a nossa próxima questão. Abraço pra vocês!